O padre Fábio de Mello teve a fé abalada pelo pânico, foi isso que lendo? Numa crise de pânico, num ataque de pânico, ele me recebeu pra uma conversa muito franca sobre o que ele tá vivendo, um problema de saúde, aliás o mesmo problema de uma multidão de brasileiros. Ele está acostumado com grandes plateias, tem uma legião de fãs, mas de repente... Eu tinha uma sensação de morte, eu tinha a sensação de que alguma coisa estava de muito ruim acontecendo comigo. Eu tinha medo de tudo, eu tinha medo das pessoas. Esse medo tem nome, síndrome do pânico. A primeira crise foi há dois anos, a última há menos de um mês. Aos seguidores nas redes sociais, ele agradeceu o carinho e prometeu falar. O senhor falou que só ia falar sobre esse assunto quando estivesse se sentindo inteiro, confiante, então eu quero perguntar primeiro como é que o senhor tá. Estou bem melhor, graças a Deus, medicado, vivendo um processo de recuperação diária, de superação diária. O que aconteceu? Eu estava pousando em Fortaleza no final de julho, estava bem, e de repente tive um sintoma muito semelhante ao que eu tive há dois anos atrás, quando eu fui diagnosticado com síndrome do pânico. E ali, Poliana, eu já não senti vontade de sair do avião. Aí, pra descer do avião, ali mesmo, sentado, eu já peguei o medicamento que eu já tinha dentro da bolsa, tomei, desci, já entrei dentro do hotel num estado de desespero, de mal-estar, mas o remédio fez o efeito, passou. Mas quando eu cheguei a segunda-feira em casa, que eu desci do carro que me levou, eu desabei. Às vezes eu me pegava, me escondia debaixo da cama. Nossa! Tamanho pavor que eu sentia. O transtorno de pânico, ele se caracteriza por ataques de pânico. O primeiro ataque de pânico é sempre inesperado. A pessoa está bem, pode estar em casa, numa aula, no ônibus, no metrô e, de repente, passa mal. No auge de um dos ataques de pânico que sofreu, o padre recorreu à mãe. E teve um dia que o meu desespero era tão grande que eu não queria falar com outra pessoa que não fosse ela. Eu sou o padre Fábio de Mello, eu tenho muita responsabilidade como o padre Fábio de Mello, mas eu continuo sendo o Fabinho da minha mãe. Isso abalou a sua fé? Muito. Foram dias em que eu decidi tanta coisa rapidamente dentro de mim e eu pensei, eu não quero mais ser padre, eu não tenho mais coragem de enfrentar as pessoas, eu não tenho mais condições de ser quem eu sou. Medicado, o padre Fábio se levantou. Voltou a cumprir sua agenda, a brincar, a postar. Cada dia um passinho, de preferência com os pés bem fincados no chão, como a gente experimentou aqui durante a nossa conversa. Eu tenho que pensar o tempo todo que eu vou dar conta que isso não é um bicho de sete cabeças, ajudado pela química que já está no meu organismo. Terapia, padre? Eu tinha um pouco esse preconceito. Ou algum tipo de análise? É o próximo passo. Você tem medo de uma nova crise? É o medo do medo. A gente acaba virando um escravo do medo. O grande terror do paciente com transtorno de pânico é passar mal, é ter outro ataque de pânico. A pessoa está livre dos ataques de pânico quando ela começa a esquecer que pode passar mal. Ao falar abertamente sobre o transtorno, o padre acredita que pode ajudar muita gente que sofre do mesmo mal. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem mais de 9% da população com algum transtorno de ansiedade. São mais de 18 milhões de pessoas. Não é uma invenção, não é uma frescura, é um transtorno químico, provavelmente de origem hereditária e que traz enormes consequências se não tratado. Mas você ainda não se sente como se tivesse virado essa página? Não, ainda não. Tenho muita humildade em reconhecer que não estou inteiro, que estou trabalhando, mas eu não posso parar. Porque eu tenho consciência que parar hoje significa dar razão a síndrome do pânico, a permitir que ela tome conta de mim. Hoje eu estou mais confiante. Retomei essa fé que me move. E eu acho que foi extremamente providencial eu ter vivido isso. Porque hoje, se eu já tinha um respeito pelo sofrimento humano e pelo mistério que é o ser humano, hoje eu tenho muito mais. Obrigado. Muito obrigada a eu. Porque mesmo com síndrome do pânico, as tuas palavras continuam sendo palavras que fazem bem para quem está ouvindo. Amém. Muito obrigado pelo carinho. Amém.